Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou a trazer mais um vídeo aqui no canal Espero que vocês estejam a gostar dos vídeos Não deixem de se inscrever no canal E deixar o vosso comentário Para eu saber se vocês estão a gostar dos vídeos ou não E deixem muito, muito, muito like Vamos dar primeiro um segundo de silêncio Para quem é novo se inscrever no canal Se você já se inscreveu no canal Vou mencionar aqui as 10 melhores séries da Netflix Então, em décimo lugar nós temos a Shameless É uma série de uma família Um pai que é super alcoólatra E tem os seus filhos Que devem cuidar de si mesmos Mas para além disso ainda existe uma irmã mais velha Como nós todos sabemos A irmã mais velha é aquela que tem que dar Bom exemplo aos mais novos Nesse caso é o contrário A mais velha é a que mais tem Aquele azar de ter escolhas Eradas Tipo fazer as coisas erradas Então Esta é uma série super educativa Muito nice Podem assistir que não irão se arrepender Em nono lugar nós temos o Lupin Lupin é uma série de um engenhoso ladrão Que investiga a morte do seu pai Que morreu aos 25 anos Por ter sido acusado de ter roubado Uma joia milionária E ele não era o culpado Então o filho decidiu começar a investigar a morte do pai E assim levar uma identidade de alguém Feitiço de um livro Que ele lia muito Que é do Arsenio Lupin Por isso que ele depois mudou de identidade para Arsenio Lupin Começou a usar essa identidade Então Para quem já assistiu La Casa de Papel Esta série Está acima de La Casa de Papel Então se você assistiu La Casa de Papel e gostou Esta é uma série que você irá assistir E não vai deixar De deixar aquele teu coraçãozinho Pela série Em oitavo lugar Esta é uma série super hiper mega top Shadowhunters Não sei se é assim que se pronuncia Mas eu vou deixar os nomes aqui embaixo Para vocês poderem ver Essa é uma história de uma garota Quando estava a completar os seus 18 anos Ela decidiu ir a uma festa Quando chegou lá na festa com seus amigos Ela começou a ver pessoas Que os amigos não conseguiam ver Aí ela seguiu aquelas pessoas Só que aqui eu não estou aqui para contar o filme Então Nesse dia A mãe foi sequestrada E ela decidiu começar a correr atrás De quem sequestrou a mãe Só que nesse percurso De correr atrás de quem sequestrou a mãe Ela começou a descobrir Que ela possui alguns poderes E não sabia quem era o pai Depois eles costumam colocar aqui Alguns sinais nos braços Que são símbolos de magias Você se quer viajar no tempo Existe uma sigla que eles colocam no braço Para poder viajar no tempo Mas nem todos tem o mesmo poder A Cleire Que é a principal Ela possui alguns poderes super especiais É uma série baseada Na série de instrumentos mortais Em sétimo lugar Nós temos Vikings Vikings é uma série de drama Então Esta série É como se fossem Aqueles seres de guerra Conseguir um território de alguém Fazer exploração Comércio Então Esta é uma série desse tipo Em sexto lugar Nós temos O Supernatural A série Supernatural É uma série De dois irmãos Eles queriam a ajuda Dos seus amigos Mas os amigos Foram contra O trabalho deles E eles decidiram Se unir Para começar A caçar monstros Procurar Aquelas coisas De espíritos Correr atrás De coisas Sobrenaturais Se vocês gostaram Da série de Lucifer É uma série Também super nice Em quinto lugar Nós temos Blacklist Blacklist Como o próprio nome Já diz Lista negra É de um criminoso Super procurado Parece que é do FBI Não me lembro muito bem Ele decidiu Se entregar Se entregar Por quê? Para além Do FBI estar A procurar Ele Para ser preso Então ele foi Se entregar Lá Que era para ser Ajudado A encontrar Aqueles que Fui e traíram Então Nesse percurso Ele também Tipo Tem alguns criminosos Que a polícia Também investigava E ele ajudava A encontrar Os criminosos Que o FBI Procurava E o FBI Ajudava ele A encontrar Pessoas Que ele queria Então Ele tinha Uma lista De pessoas Que ele gostaria De acertar As contas Então Como você já Pode ver É uma série Super interessante E vocês vão gostar Em quarto lugar Tem a 13 razões Porque eu vou deixar Aqui como é Escrito o nome A série A 13 razões Porque é de uma garota Que suicida-se E aí deixa Algumas cacetes Explicando Quais foram Os motivos Do suicídio Existem aquelas Equipes De jogos Então Que são Dos rapazes Foram eles Que fizeram Que fizeram Com que A Milda Se suicidasse Só que Antes disso Ela começou A gravar Cacetes Explicando Qual foi O mal Que cada um Fez Então Ela quando Gravou as cacetes Ela entrega As cacetes É um amigo Super confiado Eram 13 pessoas 13 razões 13 motivos Para poder Se suicidar Então Ela foi explicando O que cada uma Das pessoas Fez Essa é uma série Que eu não aconselho Muito A pessoas Que tem problema De depressão Assistirem a série Foi uma das séries Que mais provocou Suicídio no mundo Se você tem problema De depressão Essa não é série Para ti A melhor coisa É você continuar Vivinho da Silva Eu estou aqui Vivinha da Silva É bem feliz Em terceiro lugar Temos a série Si Si É uma série Que a ração humana Perdeu o sentido De visão Então Nesta série Mostra ele Aprendendo a se comunicar A caçar A fazer Praticamente Tudo Que um humano Que consegue ver Faz Como o ditado Já diz No mundo de cegos Quem tem olho É rei Então Surgiram duas crianças Que são os filhos Do principal Que tem visão E eles são procurados Por aqueles Que não tem visão Tipo A forma De como Eles se comunicam Como eles Caçam Construem as coisas É super interessante Então Assistam a série Que não vão se arrepender Então The Umbrella Academy É uma série Que tem um universo De 43 mulheres Que deram a luz Simultaneamente E o rico Decide comprar As suas crianças Comprar as 6 crianças Que são transformadas Em super heróis Então Como é comum As pessoas darem o nome Dos seus filhos Como Alcina Não sei o que Ele em vez de escolher Nomes normais Ele foi escolher os nomes Pelos números Tipo Eu tinha 1, 2, 3, 4 Então Por aí Eventualmente Existe uma mãe robô Que também dá Os nomes dos filhos Em vez de os números São trocados pelos nomes normais Como era 7 Ele levou 6 dos seus filhos Para trabalharem Pelo combate Do crime Só que Como tinha uma única A 7 Não possuía poderes especiais Ela foi mantida Afastada Dos seus irmãos Tipo Ela não poderia entrar Porque não possuía os poderes Então Essa é uma série super nice Então Acontece que vocês já lerem Eu já Já li um pouco da história Mas não assisti a série Dizem que É a série mais Acida da Netflix Em primeiríssimo lugar Em Vista Vista É uma série super Hyper mega nice Que foi feita na prisão Uma moça Que ficou apaixonada Pelo chefe Nem que Ele é uma engenha Não sabe Quase nada Então Se apaixonou Pelo chefe E como Sob influência dele Tipo Ela comete Vários delitos Financeiros E ela É levada Para a prisão Que é a Cruz do Sul Com uma fiança Muito alta E como era difícil De pagar Os pais Não tinham condições De pagar A criança dela Era muito 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 alta Aí Ela decidiu Sobreviver na prisão E lá Tinha a bolsa Da prisão Que era a Zulema A Zulema Era a bolsa Da prisão E lá Se relacionavam Entre mulheres Lá Ela teve que Aturar vários Problemas emocionais Nem Com as colegas Da prisão Para que pudesse Sobreviver Essa é uma série Que mostra O dia a dia De mulheres presas O que acontece Na prisão Nem Uma série super nice E é uma série Que eu já recomendei Para muitas pessoas E Realmente Me disseram Que é uma série Super nice E não se arrependeram De assistir Tirando essas séries Também temos Essas séries De Elite Lucifer La Casa de Papel Muitos já assistiram Mas eu vou mencionar aqui É uma série Também interessante É aquilo que tem Alguns também Que ainda não assistiram E se vocês gostaram Desse vídeo Não esqueçam De deixar Essas séries Aqui favoritas As que eu tenho Que assistir Essas são algumas séries Que eu mencionei Que eu já assisti Então o vídeo De hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Beijinhos Beijo Tchau 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 Tchau